Então fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, hoje pra jogar aqui com a nova Killer, a artista, e fazer o adept dela aqui, utilizando apenas os 3 perks padrões, pra quem não sabe, quem não conhece o que é adept, é uma conquista na Steam, pra quem quer platinar o jogo e desbloquear as conquistas lá, quem é fascinado por isso, você precisa jogar com a Killer e apenas com as 3 habilidades padrões dela, os 3 perks padrões dela, e é o que eu vou tentar fazer aqui nesse vídeo de hoje, eu vou tentar fazer aqui, Vamos ver se a gente vai conseguir aqui, vou explicar rapidamente os 3 perks que vieram com ela, que são 3 perks muito bons aí, bem focados em geradores, os 3 perks, certo? E já comprei essa skinzinha pra ela aí, já nova skin que veio com ela aí, skin focada no gelo aí, essas coisas de inverno e tudo mais que a Behavior aprontou aí, e já comprei que ficou bem bacana, só pra não jogar com a Killer padrãozinha ali, com aquela imagem padrão dela lá, só pra ser um pouquinho mais da hora, né? Então vou falar pra vocês aqui os perks padrões dela, e depois, bora pra partida, vamos lá! O primeiro perk dela é o Abraço Sinistro, basicamente eu ganho 1 ponto por hulcar um sobrevivente diferente, certo? Se eu hulcar os 4 sobreviventes, esse Abraço Sinistro se ativa por 35 segundos, bloqueando todos os geradores da partida, todos, sem exceção, certo? E também revela a aura da obsessão pra mim por 5 segundos. Esse aqui é o gancho do Tormento, ressonância da dor, basicamente quando eu hulcar um sobrevivente num desses ganchos especiais, o gerador que estiver sendo progredido, ele vai simplesmente explodir e regredir instantaneamente 12% do seu progresso total, E se algum sobrevivente estiver trabalhando nesse gerador, vai vir uma skill check muito difícil, não, se eu não me engano, se tiver alguém trabalhando nesse gerador, né? Reparando esse gerador, essa pessoa vai dar um grito revelando a aura, né? E esse último perkzinho dela aqui, que é o Feitiço Pentimento, que é os feitiços de Totem ali, né? Um Totem reativado, quando alguém destrói um Totem eu posso lá e reativar esse Totem, ainda não tô entendendo direito esse perkzinho, ainda não testei focar muito nele, Então nessa partida não vai ser a partida que eu vou focar nesse perk aqui, então cada Totem ali que alguém destrói eu vou lá e reativo ele, Eu basicamente boto esse meu X ali, um Totem reavivado, diminui 25% de reparo dos sobreviventes, dois diminui 25% da cor dos sobreviventes, E assim vai aplicando basicamente vários debuffs aí no sobrevivente, até o quinto Totem reavivado ali, né? Que eu simplesmente reconstruo ele, a entidade bloqueia todos os Totems aí, e o Feitiço vai ficar eternamente aí, né? Mas eu acho difícil conseguir esses 5 Tokens aqui desse perk, mano, vai ser bem complicado Bom, de Addons eu botei qualquer coisa aqui, tá? Eu botei o Corvo em Natureza Morta e botei o Carniça Apodrecida aqui, esses dois Addons dela E de oferenda eu não forcei nenhum tipo de mapa, deixei cair completamente aleatório Beleza? Bom, então é isso, espero que vocês curtam a partida, não esquece de deixar o like se postar no comentário que ajuda demais Grande abraço, valeu, falou e eu, fui! Tamo junto! Vai começar em 3, 2, 1, quando aparecer a bolinha vermelha aí, ó Caiu propriedade Macmillan, nossa, um mapa horrível ainda, um dos piores mapas possíveis Caiu E vamos abrir isso aqui, ó Vamos abrir isso aqui E no control, manda No control, manda Não tô sem cargas Aqui ele já caiu no mindgame, já Esse é o cara de 200 horas, né Nice Esse cara já foi pra vala Tu nem entendeu o que que eu fiz aqui, né Como é que eu derrubei ele Eu botei Eu botei um pássaro Em cada parte do Lupin, ó Já tomei um Um gen Sem corrupt intervention é complicado Oi É, eles não parecem um SWF muito forte O jogo é errado Dead Hard Caiu Eu tenho que fazer uma pontuação muito boa aqui, mano Fazer uma pontuação muito boa Porque eu tô fazendo Adapt Eu tenho que sair daqui com pelo menos 2 PP Ó, tem gente lá Eu quero só botar o meu Corvo Isso Vai Não pegou ele Ah, ele saiu do gen Ok Será que eles voltaram? Não, eles estão por aqui Vão tentar salvar Alguém salva ele lá, velho Não vou correr pro Fosso com ela Ele vai entrar no Struggle, cara Vocês são SWF? Eles estão com muito medo Dá-lhe Nice Vou evitar de tunelar esse cara ali Deixa ele pra lá Vamos nessa mina aqui Senão eles vão me xingar Que eu tô focando um cara Agora Nice Nice Jogando bem com ela Pra quem não jogou há muito tempo Ok Tem que ir naquele gerador ali Ai, por favor Não tem ninguém aqui Ela tá de cavalo, cara Sai Tô sem coisa Ok Ok, curaram um cara lá Nice Pegou um deles aqui Ok O Steve tá aqui machucado ainda Dead Hard? É Já esperava Tava fazendo Totem, Steve? Quitou Nossa Nossa Que feio Que feio Olha Ele fez igual Tu O Steve Ele desistiu da partida Ele não quis mais jogar Que feio Que feio Que feio, cara SWF Que coisa feia Pegou ninguém Que coisa feia Tô ouvindo choro Não, na verdade É choro de Ah, ela tá lá embaixo Oi Quatro Dead Hard, velho Quatro Dead Hard, mano Ah, esse Alec talvez esteja random Não vi o perfil dele Os outros três estão juntos O Reduardo Focada no Bozo ali O Nick de uma mina ali É focada no Bozo A Fang A japonesinha Um dos nomes dela É focada no Bozo Mandar um lá Mandar um lá Mandar um lá Ó Tem gente ali, não Não Ah, não sei se ela tá Focada no Bozo Porque ela gosta do Bozo Talvez ela esteja focada Porque ela não gosta do Bozo Sai daí Tá quase terminando Esse gênero Ó Não era bem isso que eu queria Hum, droga Toma Dead Hard Não Ela tinha, cara Mas ela usou tão errado Que eu caí Focada no Bozo Vai puxar Vou botar ela onde, mano Seria bom botar ela Num gancho desses brancos Aqui, ó Nice Todos os genes Trancaram É a minha habilidade Aqui, ó Quando eu engancho Os quatro sobreviventes Diferentes Todos os geradores São trancados por Por 35 segundos, eu acho Vou mandar uns corvos aleatórios Assim, ó Opa Peguei dois caras, ó Pô, foi um só Foi um só Mas eu vi corvos aqui, ó Alguém correndo Peraí Esse cara talvez Tente me levar Pro outro lado do mapa Eu não vou querer ir Pro outro lado do mapa Vou mandar aqui assim, ó Vai lá Será que eu acerto? Toma Nossa, acertei, cara Acertei ainda, velho Caralho Aqui, ó Vai Toma Acertei Caralho Tô na dedução boa Aqui, hein, velho Será que dá pra pegar Meu adepto nessa partida aqui? Espero que sim Eu tenho que quebrar Esse girador Senão ela vai terminar ele Eu não posso te deixar Aqui sozinha, mano Ela deu dead hard Pra escapar do corvo Vai pegar a janela? Não Jogou bem Toma Ah, velho Droga Achei que derrubava ela aqui Ela campa? Não campa Safada Droga Jogou bem Essa guria aqui Jogou muito bem Eu tô tendo que tunelar ela Porque Quase Porque senão ela termina aquele girador ali Eu deveria quebrar aquele girador ali Acertei ela Ok, agora eu chego nela Nice Desculpa, mana Desculpa Mas eu sei que tu sabe Que tens um girador muito avançado Nice Coisei ele de novo Tu não tens mais DS, né? Já passou muito tempo Me enrolasse bastante Aquela mina tá ali Sem fazer nada Muito bom Oi Ok Deixa eu mandar um corvo lá, vai Manda dois Cara, vocês são SWF Não tão passando a cal Que esse girador tá avançado Alguém já era pra ter terminado esse gin aqui Eles são SWF Mas não é aquele SWF OP Aqueles caras que tipo Sai passar muito bem a cal Ok Tem gente por aqui Ok Vou continuar aqui Ai caralho, ela tinha BT Que merda Mandei só por mandar Esse cara vai querer fazer esse gin aqui Toma Ele vai bater a pallet? Grave, filha da puta Agora o jogo tá ficando difícil pra mim Volta Volta, volta poderzinho Volta Ok Nice Nice, 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 nice Tem que ser rápido, velho Não sei se eu vou conseguir fazer o meu adapt Não tem nenhum gancho aqui Enfeitiçado pra mim Tá tudo pro outro lado do mapa Eu preciso mandar uns corvos lá naquele gin lá Se a Fang voltou pra lá Não Ah, tá regredindo ainda Nice Deixa eu voltar o meu poder Ok Opa, já vi um aqui Ela vai acampar Nossa Ela droppou a insta Ok Não vou ficar brincando com ela aqui Não tem porquê Eu tenho que olhar aquele girador lá Não Ela não voltou pra lá Boa Eu tô meio que soft campando Esse cara aqui Ok Ai Filha da puta Tu deveria ter acampado Essa pallet Dá de hard vai Não Ok Mas fora o cara que tava no gancho Capaz de ter TDS Vamos correr ali pra trás Tá aqui Sabia E aí Ela droppa Vou mandar um mirado lá Ela não foi pra esse lado Estão se curando ali Tá vendo Ok Essa mina aqui cai Anyway Ela tem dead hard ainda Da dead hard errada Ela tinha que ter dado esse dead hard na janela Ok Só bora Uma coisa que o pessoal novato Que tá jogando contra ela Ainda não sabe É que Lanterna é muito forte contra essa killer Boa, matei Ó E Por eu ter enganchado ela Num gancho especial Aquele girador regrediu 12% Ou perk no caso Fez esse Eles tão pra esse lado do mapa aqui Querendo se curar Mandar uns aleatórios assim Ó Vou saber onde é que esse pessoal tá Eles já fizeram todos os giradores desse lado do mapa Então sobrou meio que um 3G pra mim Se eles terminarem esse girador aqui do meio Sobra esse, esse e esse girador pra mim patrulhar Então vai ficar bem mais fácil Eles tão se curando Eles vão tentar se curar aí Ó lá eles ali Já manda já Nice Ela tem dead hard ainda Ela vai dar o dead hard na janela É Não sei Essa Como é que fazia Essa coisinha que a pessoa faz assim pra frente Ela fica imune nessa hora Esse dash pra frente Então eu tenho que esperar Ela usar esse perk pra mim bater depois Acho que dá pra fazer um adept aqui ainda nessa partida Não sei Essa mina não sei se morre Acho que morre Morre também Que droga Cara É capaz do jogo nem me dar o adept aqui Velho Eu não deveria ter matado ela Esse cara pega hatch agora Sobrou a escotilha pra esse cara Ai tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Fecha 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 Boa Fechou Cadê a outra porta Tá lá Não sei se esse cara já tá na porta Opa Vi corvos voando Ah não Não é corvos não Ah aqui tá de boa pra patrulhar Ao menos que ele tenha uma chave Não sei se eu chego Fiquei muito afastado Nice Cheguei Bora Bora Boa Ah derrubar ele com poder ajuda bastante Acho Acho que tá tudo no máximo né E usar o gancho especial ainda Ah não Esse aqui não é especial Ege Bela partida Talvez tenha pegado o adept aqui já Eu quebrei essa balut aqui Quebrei Ege Se peguei o adept já dá pra mandar pro canal hein Ah Conquista alcançada Artista adepta Acho que apareceu Minha fez cana não ficou em cima Caralho Dá uma primeira partida Depois de muito tempo Joguei bem cara 30k Bom então é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido mais o videozinho aqui Deu pra pegar o adept Da nova killer Na primeira partida É isso que eu fiquei Desde sexta-feira Sem jogar DBD Porque Meu pai Ferrou com a internet aqui Ele foi martelar um negócio Pegou no cabo E daí Fiquei sem internet Até hoje Terça-feira Que vieram aqui consertar Mas deu pra pegar o adept dela Na primeira partida já Contra um triozinho aí velho E se esse trio estiver assistindo O videozinho aí Tamo junto Espero que vocês tenham curtido Likezão E o comentário ajuda demais Beleza? Grande abraço E fui!